Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez que eu vim aqui pra vocês Mais um vídeo da nossa série de pessoas famosas jogando Minecraft E dessa vez, como vocês pediram, foi a Dani Russo, então eu tô aqui de Dani Russo pra jogar Minecraft E eu tô aqui num servidor diferente, um novo servidor aí, galera, que eu tô gravando aqui, mano, que eu curti muito esse servidor E eu sempre vou tá aqui passando e jogando nesse servidor, vou fazer lives nesse servidor também, tá? Eu tenho o meu servidor, mas eu também vou tá colando nesse servidor aqui, porque é um servidor muito da hora Tem vários minigames aqui, então, ó, 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 só pra vocês verem, gente, tem minigame que vai lançar Tem Huck Up, tem Skywise Rush, que é aquele lá do Hypixel, só que aqui e em português, gente, tem P4 Free Kit PVP, mano, tem vários minigames da hora e o servidor é lisinho, gente, muito bom pra jogar Então, eu vou deixar o IP aí na descrição, eu quero ver todo mundo entrando aqui, tá? Todo mundo, quando você tiver vendo o vídeo, quando você terminar de ver esse vídeo, você vai entrar nesse servidor aqui e vai jogar, fechou? Eu vou tá aqui no servidor pra gente tirar uma print, pra dar um salve pra vocês, pra gente jogar junto E se pá, eu vou gravar um vídeo com vocês inscritos aqui nesse servidor Então, todo mundo vem aqui entrando no servidor quando eu tiver, quando sair o vídeo aí E se depois que sair o vídeo você quiser entrar no servidor, entra também, que é importante de jogar aqui pra você conferir como é o servidor E é nóis, fechou? Aproveita e comenta o tema se vocês querem nos próximos vídeos, comenta o tema se vocês querem no próximo vídeo aí Se você já curteu a Dani Russo, coloca a hashtag Dani Russo Se você quer um salve, coloca a hashtag salve aí nos comentários E se você já deixou seu like, coloca a hashtag like, que é muito importante Aproveita e segue na mesa, então se a gente tá tudo aqui na tela e tá na descrição E aí, galera, se você for novo aqui no canal, se inscreve e marca o sininho aí das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo E vamos lá, jogar um Skywars Rush Hoje eu quero jogar Skywars, mano, que eu tô... faz tempo que eu não jogo Skywars Então, vamos entrar aqui na partida e eu já volto Beleza, a partida começou aqui, mano, vamos pegar nossos itens aqui Mano, se equipar e já vamos, mano, se preparar porque isso aqui é ruxar, mano O bagulho é ruxar e a galera vem louca pra cima E então, vamos que vamos, né, galera, vamos botar aqui nossos itens, vamos descer aqui Vamos descer rapidão aqui, vamos pegar o último baú aqui Vrauli, gente, já vamos agora comer uma maçãzinha dourada aqui pra dar aquela aquecida E já vamos atacar aqui os players, né, ó, tem um cara ali Mas eu não vou atacar ele agora Ele já foi na ilha do outro cara, meu Deus do céu, o PVP vai ficar louco ali Mas se pá, ele foi lá pro meio agora Tá, deixa eu jogar aqui, enderpearl É nóis, ó, ó o carinha aqui, ó, ó o carinha aqui, ó Como uma... ó, louco, e esse combo aí, hein, filhão? Só falta ele voltar, né, porque aqui dá pra voltar Os caras voltam nas cinzas aqui e tal Beleza, olha só, eu conheço esse cara aqui chamado Sr. Teu O Teu, você tá... sai daqui Tô bem triste com o Sr. Teu, sabe que ele tá com a espada OP Então, eu odeio ele, tá, eu odeio você Mas, galera, vamos lá, Dani, você tá... Dani, você não tá jogando bem, não, tá sem jogar bem Então, vamos entrar na outra partida, galera, que eu já volto Beleza, galera, começou aqui, mano, mais uma partida Vamos vazar, galera, vamos vazar aqui, ó Opa, cheguei aqui Colei e agora a gente vai trocar isso aqui Isso aqui, isso aqui, boa Já estamos praticamente fodindo, galera Foi bom, foi bom, né, gente? Agora o pessoal vai treinar ali no meio O pessoal treinando no meio e tal Agora eu vou pegar o resto, né, gente? Porque a gente é desses Aqui, ó, dropamos Vamos dropar, vamos dropar esse cara Ó, boa, dropado Com sucesso, galera Beleza Agora vamos colocar esse peitoralzão dele aqui Meu Deus, ele tá com a espada OPERA Ó, aí eu vou pegar isso aqui, né Bem melhor Suave Agora vamos matar esse carinha aqui Vamos matar esse carinha aqui Olha, ele vai fugir, gente, ó Ah, mano, ele fugiu, ó Ele tá fugindo, gente, ó Ele tá com medo, então Se tá fugindo... Ah! Venci, gente Deu travada, mas eu venci Mano, eu sou muito bom Eu não vou jogar demais, mano É a melhor do baile Beleza, ele começou mais uma partida, mano Toma frenético Tamo sensacional Mano, eu já estrei aqui no servidor, mano Jogando bem Porque o servidor tá de boa, mano Tá sem lag, mano Tá da... Eu quero ver geral jogando nesse server, mano Quero ver geral colando aqui no servidor pra jogar Junto aí com a galera Mano, eu só vou pegar Ver se eu tenho algum peitoralzinho de lima aqui Porque, mano É, mas a gente tem alguma... Ah, a gente vê que tem alguma coisa de diamante aqui Todo menos isso, né Boa Vamos comer aqui uma maçã, gente Porque se vir alguém pra cá Né, a gente... Já... Já peguei, ó E vraldo, entendeu? Ó, bugou aqui, ó Bugou Bugou Ó, pera Pera, dá pra fazer isso aqui? Opa Eu sei jogar, gente Isso aqui, tá? Ó Aí, mano Eu sou muito bom Isso aqui me respeita Na moral Só que eu não sei se alguém derrubar pra cá Não, eu acho Não lembro Sei lá Deu uma leve bugada Isso aqui Mas beleza Boa Vamos lá Aqui não tem ninguém Vamos lá pro meio, né Vamos pro meio Que lá pro meio Aqui tem coisa, mano Tem coisas sensacionais pra gente, né Será que não tem ninguém aqui? Não deve ter Não tem ninguém aqui, não Certeza Tá, vamos ver se tem itens pra gente Aquele vento Também não tem Uh Ah, um cara aqui Falou Opa Ah, eu vou morrer Não posso jogar ele porque eu tô em combate Beleza Começou a partir daqui Vamos pegar nossos itens Já vamos se preparar pra gente Ruxar lá pro meio Eu percebi que todo baú que eu abro Já vem uma armadura Ah, não É porque em todos os baús Vem uma armadura já, né Tá, mas beleza Vamos botar isso aqui Isso aqui Vamos se equipar E já vamos se preparar pra gente Arruxar lá pro meio E tentar ganhar essa partida A gente já ganhou uma partida Já é bom, né Porque Mano, eu quase não jogo esses minigames Assim, tá ligado Basicamente eu só jogo minigames Nessa série aqui Mano, vamos que vamos, né A gente tá dando sorte Pelo menos Meu Deus Eu como maçã E eu perco Ah, mano Não, não, não Pera 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 Aí Colei aqui Boa Vamos começar a maçã Pra regenerar a nossa vida Ó, o cara tá fudinho Aqui, gente Sai, Deus Ah, eu conheço Senhor Deus Não é, Senhor Deus Ó o carinha aqui Vamos matar esse carinha aqui Vai fugir, não Ah, mano Não vai fugir, não Não vai fugir, não Vai Cadê o cara Eita Pera Sai Ah, mano Sai, véi Mano Em combate Dá pra jogar Nerpil Pedro, começou outra partida Aqui, vamos pegar nossos itens Já vamos se preparar pro combate Galera E, mano Começou a partida, mano Começou a partida E, galera Eu não tô conseguindo jogar Bins aqui, mano Tem galera viciada, gente Isso aqui eu quase Não, sério Na moral Eu acho que é uma das minhas primeiras vezes Que eu tô jogando esse minigame aqui Mas a gente vai tentar jogar E fazer o meu máximo Que eu puder, né, gente Vamos lá Vamos pegar aqui nossos mais itens Olha aqui, ó Vem mais itens aqui Vem um peitoralzinho Vamos trocar isso aqui Já vamos fazer o que? Já vamos Vamos pro meio, né, galera Pro meiozinho Aqui, ó É porque Nossa Isso aqui A galera já manja, tá ligado? Isso aqui O pessoal já Fica loucão E eu não, galera Não manja muito isso aqui, não Tá? Vamos pegar isso aqui Vamos dropar isso E isso Então praticamente Fudima Boa Deixa eu colocar esse capacete aqui Colocar mais energia aqui Ó, o pessoal já deve estar aqui em cima Assim, tá? Meu Deus do céu Olha isso Tá? Cheguei aqui Aqui Nossa, eu tô tomando um belo dano Mas beleza Tá Falta aí mais Dois Nossa, eu buguei Tá Ai Boa Aqui Nossa Simplesmente eu tô mudando Na minha vida Mas beleza Per vida Só Só de buenas Mas beleza Tá Tem eu e mais dois Galera Eu preciso ganhar essa partida Mano Temos que representar aqui Vamos que vamos Pera aí Será que tem itens pra gente aqui? Tem itens Olha só Vamos pegar esses Itens aqui Eu só preciso de uma calça Pelo menos Ali tem Ali tem outro baú Beleza E vamos pegar Aqui Ó, que boa Agora eu até vou fudir Mas gente Então fui diamante Opa Pera Eu ouvi Tem alguém aqui em cima Pera Tem alguém Aqui gente Pera aí Vamos colocar Vamos Vamos pra esse lado Aqui Eu falei Que tinha negado aqui Olha isso Olha isso Comba 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 Mano Eu não consigo combar O cara Meu Deus do céu Ih Não tem coisa Dani Rose Não sabe jogar Dani Rose A culpa é da Dani Rose Tá gente Meu Deus do céu Mas bom Esse foi o vídeo Mano Espero que vocês tenham curtido Mano Se vocês curtiram Deixa seu like aí Que é muito importante Se você não deixou ainda Lembra de comentar aí Qual pessoa vocês querem Nos próximos vídeos Aproveita e segue Na minha descrição Está tudo aí na descrição Que é muito importante E isso Se inscreve aqui no canal Marca o sininho Não se não perder Nenhum vídeo Que vem a sair aqui no canal E isso Valeu Falou E fui E aí E aí